Música De volta com 6 horas notícias, agora em Manaus, 6 horas e 25 minutos. Os médicos cirurgiões terceirizados decidiram parar suas atividades em Manaus, alegando atraso no pagamento. Centenas de cirurgias foram canceladas e alguns pacientes tiveram que voltar para casa, mesmo passando mal. Vários profissionais de saúde deixaram de comparecer ao plantão. Os cirurgiões suspenderam os atendimentos desde a noite desta segunda-feira. Este vídeo, gravado por um paciente, mostra a sala de politrauma de um dos maiores hospitais de Manaus lotada. Pessoas amontoadas em macas, sem atendimento médico. Neste outro vídeo, a sala de cirurgia aparece aberta, mas sem funcionamento. No centro cirúrgico, essa aqui é aberta, mas o ar-condicionado não funciona, não é contenção de despesa, é quebrador. Este senhor estava há sete dias internado, aguardando para uma cirurgia nos rins, mas foi dispensado porque o médico que iria realizar o procedimento não foi trabalhar. Não tem especialista para a cirurgia que eu vou fazer, e me encaminharam ou para o Getúlio Vargas ou para o Adriano Jorge, que é lá que tem o especialista. Mas a dor continua aqui, entendeu? Acusou que tinha duas pedras nos rins e só medicação. Desde o dia 6 que eu estou internado aí. Este outro hospital na zona sul de Manaus também teve o atendimento suspenso e todas as cirurgias marcadas foram canceladas. Os médicos terceirizados reclamam de atrasos no pagamento dos meses de outubro e novembro do ano passado e de março deste ano. Nossa equipe tentou falar com representantes da categoria, mas eles não quiseram gravar entrevista. Uma comissão dos profissionais se reuniu com o secretário de saúde na manhã desta terça-feira, na SUZAN. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde considerou como lamentável o fato do Instituto de Cirurgias do Amazonas ter paralisado suas atividades. A nota diz ainda que isso pode colocar em risco a vida de muitos pacientes que aguardam por algum procedimento cirúrgico. Procurado pela nossa equipe de reportagem, o secretário estadual de saúde disse que está à disposição da categoria para chegar a um acordo. O que ficou decidido foi que nós teremos novas reuniões de alinhamento com todas as empresas, de tal forma que a gente possa se aproximar também do levantamento que essas empresas vão fazer de necessidades de ambientes de trabalho, melhoria das condições de estrutura dos nossos hospitais e assim a gente seguir de uma forma colegiada, amigável, numa gestão compartilhada. A SUZAN informou ainda que alguns pagamentos atrasados serão efetivados em, no máximo, dois dias. E sobre a reportagem, o juiz de direito da segunda vara da Fazenda Pública, Leonei Fliguiolo Arraquiã, concedeu na noite desta terça-feira uma tutela de urgência em caráter antecedente, determinando a proibição pelo Instituto de Cirurgia do Estado do Amazonas, o ISEA, de paralisar os serviços de saúde nas unidades da rede estadual. Na ação, o juiz estipula uma multa diária de R$ 200 mil, até o limite de 20 dias multa, a ser arcada de forma solidária pelo ISEA, representada por seu presidente, José Francisco dos Santos, e os plantonistas faltantes, no caso, mantendo aí as unidades de saúde em plena atividade para o atendimento regular da população, bem como se abstendo da prática de qualquer ato de embaraço regular ao funcionamento de tais órgãos essenciais. E mais, a decisão em caráter de urgência define ainda uma multa de detenção de 15 a 6 meses. E sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui no 6 Horas Notícias o governador do Estado, Wilson Lima. Seja muito bem-vindo e bom dia. Bom dia, Juliano. Bom dia, Tavia Amassi. Bom dia aos telespectadores. Bom dia, governador. Hoje a gente conversa com o governador Wilson Lima sobre todos esses assuntos. Vamos falar sobre a paralisação dos médicos, vamos falar sobre os professores e vamos fazer logo aí como é que está esse balanço e a expectativa para esse ano de 2019, tanto na capital quanto no interior do Estado. Vamos começar com a ausência do pagamento das empresas médicas. Essa ausência realmente está acontecendo e quais são as providências que o governo do Estado já está tomando para poder pagar os médicos se ela realmente estiver acontecendo? Não existe ausência de pagamento dos profissionais da área de saúde, principalmente as empresas e as cooperativas que tratam de recursos humanos. E não há paralisação de médicos. O que há é uma insatisfação por parte de uma empresa, que é o ISEA, que nos surpreendeu. Não houve nenhuma comunicação prévia de que eles iriam parar as atividades. Isso me deixa muito preocupado, porque coloca em risco a vida das pessoas. Nós estamos pagando em dia todas as empresas e estamos cumprindo o que foi acordado de pagar de forma parcelada o que ficou atrasado dos outros meses. No caso específico dessa empresa, houve um procedimento burocrático. Nós precisamos trocar de uma fonte para outra para garantir o pagamento dessa empresa. Essa empresa deu entrada no último dia 16 do mês passado e nós temos um prazo pela legislação de 30 dias para efetuar o pagamento. Então, o governo do Estado está dentro desse prazo, ou estava dentro desse prazo. Inclusive, ontem, pedi para que o secretário de Saúde, juntamente com a sua equipe, chamasse todas as empresas e cooperativas para explicar esse procedimento, como é que acontece esse procedimento, para não haver esse tipo de mal-entendido. E, mais uma vez, aqui lamento... Mas elas sabem desse procedimento, elas já prestem serviço para o Estado há muito tempo. Eu fiz questão de chamar para explicar, para não dizer que não sabiam desse procedimento. Algumas coisas no governo a gente tem que estar reconstruindo. E isso eu fiz questão de chamar as empresas, de chamar as cooperativas, para dizer como é que funciona e o que diz a lei. Quando nós dissemos que iríamos pagar em dia as empresas, nós estamos cumprindo isso. Mas existe um trâmite burocrático, existe um procedimento que precisa ser respeitado. Março, então, não foi pago ainda, porque trocou essa fonte. Porque é o que eles estão reclamando agora. Pois é, mas a gente ainda está dentro desse prazo. O que acontece? De acordo com a legislação, nós temos 30 dias, e isso depois que essa documentação entra no protocolo da Secretaria de Saúde para que esse pagamento seja efetivado. E aí nós temos mais um prazo de até no máximo 9 dias para que haja uma programação na Secretaria de Fazenda. Eu tenho uma programação na Secretaria de Saúde, eu tenho outra programação na Secretaria de Fazenda. Isso acontece porque o Estado é muito grande e ele não tem só a saúde para pagar. Ele tem educação, tem infraestrutura, tem funcionalismo, enfim. Tem uma série de outros pagamentos. E isso está sendo explicado para as empresas e também para as cooperativas. São procedimentos burocráticos que precisam ser respeitados. Se eu não respeitar esse procedimento burocrático, mais tarde eu vou responder no TCE. E, governador, tem alguns vídeos que estão rolando nas redes sociais da situação do 28 de agosto, né? Mostrando a equipe médica gravando o vídeo, mostrando a situação dos ar-condicionados, muitos pacientes aguardando. Como que está realmente a situação lá no 28? Tem um outro vídeo também de uma outra equipe médica que gravou falando que seria manipulada essa situação. Realmente, teve manipulação? Como é que está a situação hoje? Que situação manipulada? A parte do ar-condicionado. E aí teve uma outra equipe médica que falou não, o ar-condicionado está funcionando, esse médico fez isso com segundas intenções. Então, está funcionando? O que não está funcionando? Naturalmente que nós estamos pegando um passivo de muito tempo aí, de muitos anos. Já pedi para verificar essa situação do condicionador de ar lá no 28 de agosto e pedi que fosse resolvido se de fato existir essa situação de ar-condicionados. Nós tivemos um problema aí com as empresas que davam manutenção nos ar-condicionados e é possível que haja essa dificuldade. Mas isso, em nenhum momento, afeta ou afetou os procedimentos que estão sendo realizados lá nessa unidade de saúde. A ausência de médicos e sim de cirurgiões afeta esse procedimento, essa continuidade das cirurgias que estavam marcadas. Então, já foi conversado com eles, existe algum aceno para que eles retornem, eles se posicionaram de alguma forma com relação a isso? Já temos uma ordem judicial que prevê o pagamento de multa diária e de prisão em caso de descumprimento. Já temos uma decisão judicial e a decisão que o juiz deu é baseada nas informações que nós prestamos. A justiça está agindo da forma que tem que agir. Quando você parte para uma atitude extrema dessa de tirar cirurgiões das unidades de saúde e não dar continuidade a procedimentos cirúrgicos que devem ser realizados, você tem que comunicar com antecedência. O diálogo é o caminho correto para que você entre no entendimento. Vai com o secretário de saúde, vai com o governador, diz assim, olha, nós estamos tendo dificuldade para que, nesse sentido de receber ou por que não sair o pagamento, para que a gente possa encontrar um caminho para resolver o problema. E o que nos causou muita estranheza também, só para a Juliana já entrar no próximo assunto, que é igualmente relevante, foi o fato de que toda a imprensa procurou o ISEA, todos procuraram e questionaram o posicionamento do ISEA diante disso e até ontem a informação que nós tínhamos é que eles não iriam se manifestar. Então nós temos um posicionamento do governo do Estado informando que todo o pagamento está dentro de uma programação ajustada com o Instituto e quando a imprensa vai procurar, mas e aí, é verdade, realmente está atrasado, houve essa questão de mudança de fonte, simplesmente o ISEA diz, nós não vamos nos manifestar, vamos conversar com o nosso jurídico primeiro e até hoje nós não temos aí esse posicionamento e o real motivo dessa paralisação. Juliana. A gente tem falado aqui sobre o diálogo e o senhor sempre tem demonstrado muito isso, que está sempre aberto ao diálogo. E tem uma outra situação muito importante também que é a paralisação dos professores. Como é que está essa situação também? A gente sabe que tem a lei de responsabilidade fiscal que acaba atrapalhando que a gente possa atender a classe como exatamente eles gostariam. E aqui eu quero reconhecer os professores que continuam trabalhando e entendem a importância de você estar aberto ao diálogo e entender o que está acontecendo no país e também no estado do Amazonas. Nós temos um passivo muito grande dos últimos anos de desvalorização da categoria e desde que eu assumi o governo, eu e minha equipe estamos trabalhando para conversar com o servidor público para que a gente encontre caminhos de valorizar esse servidor público. Porque para que a gente possa prestar um serviço de qualidade para o cidadão, nós temos que ter um funcionário motivado. Conversei com os professores, o secretário de Educação conversou, o secretário de Fazenda, o vice-governador. Da última reunião que eu tive com eles, foi montada uma comissão para fazer o levantamento das possibilidades do Estado e, inclusive, abrir os números para entender o que nós estávamos falando. O governo do Estado tinha apresentado uma proposta inicial de 3,9. Houve um questionamento por parte dos dois grupos, Aspron e Cintean, sobre um residual, que era de 0,81, que a gente acabou incorporando também o que a lei me permite fazer, o que a lei de responsabilidade me permite fazer e é o máximo que nós podemos dar. Estamos garantindo também as promoções horizontais e verticais. O governo do Estado já deu uma reposição salarial no início do ano de 9,3. Ou seja, essa reposição salarial, com a mensagem que foi encaminhada para a Assembleia, chega a 14%. Estou dobrando o auxílio localidade, que é um benefício que, principalmente, ajuda quem está lá no interior e que há 25 anos não havia qualquer modificação nesse valor. Então, não é razoável que queiram que em cinco meses nós resolvamos um problema que está aí há décadas. A pauta que me foi apresentada pelos grupos é uma pauta que não é execuível. Não dá para a gente realizar aquilo dali. É impossível você realizar num cenário pelo qual passa o Estado do Amazonas e pelo qual passa o Brasil. Hoje, o professor do Estado do Amazonas recebe o quinto melhor salário do país. É o excelente? É o mundo dos sonhos? Não. Mas nós já conseguimos avançar significativamente. O professor do Estado do Amazonas é o único que tem plano de saúde particular pago pelo governo. Poucos Estados conseguiram dar data base. A maioria não deu data base, não deu essa reposição salarial. Eu não acho razoável que a paralisação continue acontecendo, porque isso causa prejuízo. Isso causa prejuízo principalmente para o aluno, para os pais. A gente não vai chegar a lugar nenhum dessa forma. O que o governo tem feito é conversado, tem estado aberto ao diálogo. A greve é um instrumento legítimo do trabalhador, mas ela só se justifica no momento em que se encerra o canal de comunicação entre os interessados. E por parte do governo do Estado, nunca houve esse cessamento ou esse impedimento de haver comunicação. Sempre tivemos aberto ao diálogo. Entendo que a categoria tem que ser valorizada e nós estamos trabalhando para que isso aconteça. Agora, faço aqui uma observação de que nós temos um prejuízo com a paralisação dos professores, prejuízo para os alunos, para os pais, para os próprios professores, para o governo do Estado, a quem interessa continuar a paralisação. Não interessa a nenhum desses atores. Interessa a motivações alheias ao processo. E não adianta fazer um cabo de força onde você não vai ter um... O Amazonas vem vindo de várias situações políticas que desestabilizaram a economia e trouxeram uma insegurança muito grande para todos que estão hoje no Estado do Amazonas, sejam prestando serviço público ou não prestando serviço público. Então, não adianta agora impor uma situação sem o diálogo e sem o recuo. Todas as partes precisam recuar um pouco. E tem que se saber se legalmente o pleito realmente é plausível para que todo mundo não se veja numa situação desconfortável como a que estamos vivendo agora e que sempre quebra para o lado mais fraco, que é o estudante. Márcia, eu não posso dar nenhum percentual a mais do que me determina a legislação. O percentual de 4,7 que nós estamos garantindo aos professores... E já aumentou, porque a primeira conversa era de 3,9. Era 3,9. Exato. 3,7, perdão. O Estado do Amazonas estourou o limite de gasto com o pessoal e aí a legislação, a lei de responsabilidade fiscal só me permite garantir a data base, que é o acumulado da inflação dos últimos 12 meses acrescido a esse residual de 0,81, que vai para 4,7. E isso eu estou garantindo. Inclusive, já mandei a mensagem para a Assembleia Legislativa, porque tem professores que continuam na sala de aula, tem professores que entendem a necessidade de continuar ali garantindo o ano letivo para que não haja prejuízo para os alunos. E eu preciso que essa mensagem seja aprovada para a Assembleia Legislativa para reconhecer o trabalho desses professores, para que a categoria possa, junto com o governo, continuar dialogando e encontrar caminhos para a gente resolver esse problema. Governador, a gente tem assuntos muito importantes aqui, saindo um pouquinho da educação, indo para a área da saúde. Eu visitei, alguns dias atrás, o Hospital Delfina Aziz, que até então a gente não tinha na sua totalidade ele sendo usado pela população. Como é que está a situação hoje? A gente já tem uma previsão de quando ele pode ser usado em relação às cirurgias, que eu sei que já tem uma programação para aumentar o número de cirurgias, né? Sim. O Delfina Aziz é uma estrutura muito bonita, é um espaço que está muito bem preparado e muito bem qualificado. Nós temos aproximadamente 320 leitos lá. E quando eu assumi o governo, apenas 110, 120 leitos funcionavam. Ou seja, apenas 30% daquela unidade estava funcionando. nós fizemos alguns movimentos lá de contratar uma OS para que nós pudéssemos colocar em pleno funcionamento o Delfina Aziz. Porque não era justo que uma unidade daquela tivesse parada enquanto muitos pacientes estavam à espera de um procedimento. No dia 15 de abril, eu estive lá para iniciar esse procedimento de cirurgias. A gente já está chegando aí para 100 cirurgias realizadas lá no Delfina Aziz com um parque cirúrgico que estava parado, né? Não tinha serventia nenhuma e nós colocamos para funcionar. Nós temos 50 leitos de UTI no Delfina Aziz. Quando eu assumi o governo, só havia 10 UTIs funcionando. Eu já recebi a autorização do Ministério da Saúde para que nós coloquemos os 50 leitos em funcionamento. Nós já temos 20 leitos funcionando que eu já inaugurei quando eu entrei. E a nossa ideia é que até o final do ano esses 50 leitos de UTI estejam prontos para atender a população e que a gente possa fazer a implantação do funcionamento em toda a sua totalidade daquela unidade hospitalar. E a nossa última etapa é que nós consigamos, inclusive já estamos conseguindo algumas autorizações para fazer isso, para fazer transplante de rim, transplante de fígado e implante coclear. Olha, a gente conversa todos os dias no programa, todos os dias aqui na redação sobre essa ameaça constante à Zona Franca de Manaus. E a gente sempre discute aqui os jornalistas com relação a esse incentivo em outros ramos e outras áreas do estado do Amazonas, principalmente no interior, para que a gente melhore essa ajuda para o agricultor, para quem está trabalhando com plantio, para quem está trabalhando com piscicultura e tudo mais. Lá no município de Silves, no interior do Amazonas, quem trabalha lá com agricultura está comemorando a boa safra de café. Uma plantação experimental desenvolvida pela Embrapa de Rondônia chegou a produzir sete vezes mais café que um plantio comum. Eu vou convidar o governador e o Juliano Couto para a gente assistir a reportagem do Jackson Salvaterra. Quinze variedades de café estão sendo cultivadas em um hectare desta propriedade que fica no quilômetro 77 da estrada de Silves. É um produto com boa produtividade, excelentes preços, mercado aberto e que não é perecível, seja como uma ou outras culturas que o cara tem que produzir, tem que colher de qualquer maneira, tem que vender a qualquer preço. Esse aqui ele pode esperar preço. Aqui os pés estão tão carregados que a árvore tombou com o peso dos frutos. A média nacional de colheita por hectare é de 15 sacos. Segundo pesquisadores da Embrapa, a variedade desenvolvida no estado de Rondônia chega a produzir sete vezes mais no solo amazonense em relação à média nacional. Esta nova área está sendo preparada para a nova etapa do experimento. Segundo o pesquisador, das 15 variedades, cinco já foram descartadas. Após as produções que nós obtivemos aqui com essas três safras, nós já conseguimos detectar quais clones se adaptaram melhor à região aqui de Silves. Então, são 15 clones que compõem a variedade BR-Ceiro Preto e desses 15 nós vamos selecionar até 10. Esta é a terceira vez que é feita a colheita. Os pesquisadores esperam colher cerca de 90 sacos de café nesta safra. Olha só o que é um incentivo e um trabalho com o agricultor amazonense, né, governador? A gente precisa comentar rapidamente aqui essa boa notícia que a gente recebe que o Jackson Salvaterra traz para a gente para dizer a importância do agricultor e como o agricultor precisa desse incentivo do governo do estado para que a gente consiga desenvolver nossas potencialidades. O nosso povo só precisa de oportunidades, Márcia. Eu tenho viajado muito interior, viajei muito interior e eu estou muito preocupado com isso. O estado do Amazonas hoje enfrenta um desequilíbrio onde toda a riqueza foi concentrada na capital e o interior ficou relegado a um segundo plano. Eu tenho trabalhado com a minha equipe para que nós comecemos a distribuir riqueza e essa riqueza se faz quando você dá condições para o pequeno produtor quando você dá condições para quem está lá no interior. Nós estamos trabalhando e já lançamos o pró-calcário, o pró-semente, estamos aumentando a linha de financiamento para o pequeno produtor do interior e estamos incentivando a piscicultura que é um dos caminhos seguros para que a gente possa alavancar a nossa economia e começar a fazer essa desconcentração de riqueza. Eu queria que você comentasse sobre o FTI. Hoje, a gente já tem novidade, inclusive, acho que você já pode até anunciar aqui, melhorias para o FTI que tem em relação ao Fundo de Fomento ao Turismo para os Municípios do interior do Estado. Como é que vai ser feito isso? O que acontece? No início do ano, havia uma necessidade de quitarmos dívidas com as empresas cooperativas das áreas médicas e houve um acordo com a Assembleia Legislativa de que nós usaríamos parte desse recurso do FTI para pagar essas empresas, em especial aquelas que trabalham com recursos humanos e que parte desses recursos seriam destinados para a saúde do interior. Algo que nunca foi feito apesar desse recurso ser um recurso destinado em parte para o interior. Hoje, nós estamos liberando a primeira parcela daquilo que foi acordado na Assembleia Legislativa. Hoje, nós estamos liberando R$ 17,5 milhões para serem investidos na saúde. Nós estamos liberando esse recurso hoje e é um recurso que vai ser repassado diretamente para as prefeituras. Já que a gente está falando de interior também, é importante a gente frisar que hoje está sendo liberado parte do FTI e amanhã o senhor também está assinando uma ordem de serviço para o interior do Estado em relação à infraestrutura. Exato. Nós temos serviços em praticamente, temos obras em praticamente todos os municípios do Estado. Amanhã, vou estar no ramal do Caldeirão assinando uma ordem de serviço lá no município de Iranduba que é um ramal que eu tive por diversas vezes e é um ramal que ajuda muito as comunidades e ajuda também ali o produtor. Vou vistoriar as obras da AM070 inclusive havia uma reclamação muito grande dos moradores ali daquela região que a gente iniciasse pelo menos o serviço de tapa-buraco e a gente está fazendo isso até que saia definitivamente o sol para que a gente retome o trabalho de duplicação da AM070 Vou na 352 que é a que liga até o município de Novo Airão e inclusive foi a primeira obra do nosso governo porque houve um rompimento da ponte ali nós já entregamos essa ponte Vou ao município de Novo Airão onde está sendo feito o trabalho de recuperação do sistema viário e vou também ao município de Manacapuru e lá no município de Manacapuru nós vamos estar entregando uma estrutura para atendimento ao turista além do que eu vou vistoriar também as obras de recuperação do sistema viário que estão acontecendo por lá E a gente pega a história do sistema viário e vai lá para a famigerada BR 319 para saber como é que está essa discussão essa semana nós recebemos o deputado federal Pablo Oliva que também discutiu isso que está batendo pesado lá para poder colocar em prática a manutenção e a reforma da BR 319 naquele famigerado trecho lá que nunca trecho do meião de 400 quilômetros como é que está a negociação do Amazonas junto ao governo federal para se chegar enfim a essa reforma Bom, a recuperação da 319 é fundamental porque garante a ligação do estado do Amazonas com o resto do país aqui nós estamos isolados tem uma força tarefa de governadores dos governadores do Acre Rondônia e Roraima para que efetivamente isso aconteça um dos grandes entraves para que haja a recuperação da 319 são as questões ambientais eu estive conversando com o ministro Tarcísio que é da infraestrutura que já se comprometeu em vir ao estado do Amazonas para que faça esse trajeto junto inclusive com o presidente do Ibama antecipando a essas ações o que nós estamos fazendo nós estamos trabalhando salvaguardas ambientais para garantir ao governo federal para garantir ao Ibama que é possível a gente conservar o que há de floresta ao longo da BR 319 inclusive quando eu tive agora participando do do Fórum Mundial de Governadores para Clima e Florestas nós assinamos um convênio com uma com uma instituição com a fundação MUR que já contratou inclusive a fundação Getúlio Vargas para fazer o levantamento de modelos de negócios e de ações que podem ser tomadas de salvaguardas ambientais ao longo da BR 319 semana passada eu reuni já com representante da FGV e esses estudos já estão começando a ser feitos e a fundação prevê um investimento de 25 milhões de dólares para infraestruturas nessas unidades de conservação ao longo da BR 319 isso é importante porque garante as salvaguardas ambientais para que haja a recuperação da 319 e a gente não tenha mais empecilhos então esse é um primeiro obstáculo que nós precisamos superar agora é importante ressaltar Márcia e Juliana e algo que eu tenho falado muito por onde eu vou e nas discussões sobre preservação da floresta amazônica que não há como eu garantir preservação da floresta ou dos recursos naturais ao longo da BR 319 se não houver desenvolvimento de atividade socioeconômicas nessas áreas de conservação ambiental alguém tem que estar ali dentro e é o nosso povo que vai garantir essa proteção e ele só pode garantir essa proteção se ele tiver o que colocar na mesa da família se não tiver desenvolvimento econômico se não tiver como ele gerar riqueza se não tiver como ele gerar renda não faz o menor sentido e não tem como a gente garantir a preservação da nossa floresta 6 horas e 52 minutos a gente vai para um rápido intervalo daqui a pouquinho a gente volta e não se esqueça de ver as fotos do pessoal que manda para a gente do já acordei todos os dias o pessoal que está saindo de casa manda foto para a gente a gente manda beijinho para todo mundo a gente é beijoqueiro aqui no programa a gente manda beijo para todo mundo vamos lá vamos para o intervalo com as fotos do pessoal que mandou para a gente daqui a pouco a gente está de volta mostrando também imagens ao vivo da Constantino Nery que nesse momento está chovendo mas chuva fraca está passando o trânsito ainda está tranquilo mas muita atenção atenção redobrada para você que está saindo de casa se dirigindo ao centro da cidade não sai daí que o 6 horas volta já já ops